O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de eliminar para relaxamento da prisão preventiva e trancamento da ação penal de um policial penal do Rio de Janeiro, acusado de integrar milícia. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado e outros policiais repassavam informações de bancos de dados da Secretaria de Administração Penitenciária para facilitar a prática de crimes de extorsão e homicídio pela milícia. No habeas corpus ao STJ, a defesa alegou que o réu sofre constrangimento ilegal em razão de desrespeito ao princípio da inviolabilidade de domicílio e da desproporcionalidade da prisão. Ao negar o pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ingresso da polícia na residência dos réus foi autorizado pela companheira do acusado e a ordem de prisão do policial foi devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade social da custódia preventiva, sendo insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa. O ministro entendeu que as alegações à defesa devem ser analisadas no julgamento definitivo do habeas corpus, que será feito pela quinta turma do tribunal. Legenda por Sônia Ruberti